Eu sei que fui um paro em mim e achei o tal E que te magoei na maior cara de pau Se eu pensar eu disse que não me fazias feliz Mesmo sabendo que no fundo é isso que eu sempre fiz Agora estou perdido, me sinto arrependido Já não sou batido desse filme Não mais, oh baby, volta assim para mim E eu não sei viver sem ti E foi você que me causou E foi você que me provocou Agora estás presa, baby Agora estás presa, força E eu não vou te largar Estás presa em mim Mas que eu tente no vento não queja te deixar Estás presa em mim Mas que eu me esforce no vento não queja te largar Será que tu vai me perdoar? Mas se é por favor perdoar E o passado vamos esquecer Eu lembro